Música Doutora Monira Saman Galassi, mais uma vez na janela da Paulista, depois de algum tempo, né, doutora? A doutora tem uma agenda daquelas, mas hoje ela vai falar deste livro aqui. Mostra aqui para mim, Mr. Volpe. Odonto Geriatria. Capacidade técnica para o profissional entender e atender as necessidades do idoso, esse paciente tão especial e singular. Tá vendo? Bom, é um livro para profissionais de saúde, então. Né? É, Isabel, bom, em primeiro lugar, estou muito feliz de estar aqui de volta, depois de um ano aí de recesso. Obrigada por me receber novamente, Isabel. Eu é que estou feliz. Obrigada, que bom ver o Felipe, a Beth, de novo. Que bom ver o Volpe novamente. Esse livro mesmo eu tenho muito carinho de ter participado da segunda edição. É um livro sobre odonto geriatria, mas o que ele tem de especial é uma visão gerontológica que a gente fala, né? Geriatria é o médico, é o profissional que cuida de pacientes idosos. E gerontologia é o estudo do envelhecimento. Então a gente fala que gerontólogos, né? São os profissionais da área da saúde que estudam o envelhecimento. E aí o bacana do livro é que a gente dedicou a primeira parte dele para falar de gerontologia. Então são profissionais da área da saúde que estudam e trabalham com o envelhecimento que nos deram a honra de dividirem conosco o seu conhecimento. Então a gente tem médico falando de promoção de saúde no idoso, a gente tem fono, a gente tem físio, a gente tem enfermagem, a gente tem um capítulo de neuropsicologia, a gente tem um capítulo de empatia, de cuidado ao idoso. E na segunda parte é uma parte odontológica propriamente dita. Então, apesar do nome ser odontogeriatria, né? A gente indica toda a primeira parte para todos os profissionais que cuidam do paciente idoso, que gostam de cuidar e de estudar o envelhecimento do paciente idoso e pensando no aspecto odontológico. Que legal! Muito bom! Me fala da sua companheira aqui. Eliana Campostini, que quase veio aqui. É que aí não deu certo. Ela teve que pegar o avião e... Ela é de onde? A Eliana é de BH. Belo Horizonte. A Eliana tem uma história bastante bonita e interessante na área de odontogeriatria. E, como você pode ver, essa é a segunda edição do livro. A primeira edição, Eliana que escreveu, sozinha, é um livro brilhante, publicado em 2004. Então, tem 20 anos. Olha que bacana! E aí, eu conheci a Eliana depois de ter lido esse primeiro livro dela. E fiquei assim, fiquei perplexa com o cuidado que ela teve e com o capricho de todos os autores na elaboração. E demorei para achar a Eliana, que ela não tinha as mídias sociais, as mídias dela estavam meio... Ela não respondia as mídias. Falei, como eu vou achar a Eliana? E a encontrei através de uma amiga. E insisti para ela durante muito tempo. Eliana, vamos fazer a segunda edição, é um livro muito bom, vamos atualizar esse livro. E aí, a gente, em parceria, resgatou muitos dos autores de duas décadas atrás. E vários dos que nós não resgatamos, nós convidamos nossos autores e reescrevemos esses capítulos. É interessante que aqui tem um chará de sobrenome meu. Só que é um chará de sobrenome e um espelho. É, porque eu chamo Isabel de Almeida Ponte Vasconcelos Caetano. E ele chama Bruno Vasconcelos de Almeida. Olha que legal! Chará de sobrenome e um espelho, né? Agora, tem muitos profissionais, né? Sim. Eu estava olhando aqui, muito legal, deve ser interessantíssimo. Sim. O que a gente teve cuidado de fazer, até por intermédio e indicação da Eliana, né? E inspiração da primeira edição foi convidar vários professores e vários estudiosos, pesquisadores. E também, segundo cuidado, vários profissionais da área da saúde que atuam na ponta, né? Trabalham atendendo esses pacientes. Então, é um livro bastante rico. E aí, como ele é mais moderno, né? Foi feito agora, 20 anos depois, nós, na elaboração do livro, nós tomamos o cuidado de fazer um grupo de WhatsApp com todos os autores. Então, tem gente do Oiapopo ou Chuí? Então, as discussões foram bastante ricas no tema. E a gente tomou cuidado de sempre, um autor, conversar com o outro para o cruzamento dos telas, para eles estarem imbricados, mas não repetitivos, né? É, claro. Ótimo! Foi uma obra feita com muito carinho, sim. E é, eu acho que corroboro com você, que já deve ter muitos mais, muito mais filhos do que eu, que um livro é um filho, né? É, um livro é realmente um filho para a gente, né? Eu já tenho 23. Uau! E já acabei de escrever o 24, que está na editora, mas ainda não. Nem diagramou, tá? Inclusive, eu tenho que trazer um dos seus livros que eu comprei, porque quem adorou foi a Maria. Ficou ali na minha cabeceira e quem leu bastante... Quantos livros ela tem, né? Só tem 11 anos, hein? Gostou de todas as mulheres são bruxas. Esse eu recomendo. Todas as mulheres são bruxas. Ela ficou interessada pelo título, estava ali, né, na cabeceira, né? Assim como na sua casa, na minha casa, os livros ficam espalhados, assim, né? Eles ficam para todos os gostos, pegar, saborear, sentar, ler. E ela lê, eu fico interessadíssima no título. Então, que bom. E que bom que ela gostou do conteúdo também, né? Ótimo. Está vendo? Filha da doutora Monira é uma leitora, né? Tem que ser. A vida sem livros fica muito mais pobre, né? É isso, doutora. Fácil de comprar, internet, a gente acha. Sim, fácil de comprar. Ok. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Isabel, e agora vamos voltar com tudo. Vamos voltar com tudo. Olha que boa novidade. Doutora Monira voltando com tudo. Obrigada, Monira. Obrigada, Isabel. Obrigada, Volta. Muito obrigada. Oi. Oi. O que é bom? We'll live in my heart So kiss Kiss me my